Playero Playero Ô meu Deus Falei que era assim, pô, você não me escuta, cara? Pelo amor de Deus Então vamos lá Vamos lá, tá valendo Final, velho Mãe da Xunlili já manda o Sucrilho Krelluts ali na cara do King A domadora de tigres contra o tigre, né, cara? Contra o tigre indomável, seria isso? É É isso aí, né, Verroer? Terceiro lugar é bom, cara É bom pra você ganhar experiência Com o Lecopolin aí que... Nossa, tá indo percut, velho No último torneio pegou top 8, tá bem feliz com isso Imagina o terceiro lugar Pagar o próximo pote de graça É que é melhor que isso Ganchou do tigre Vai ter prêmio aí Ô, louco, vai ter prêmio hoje aí Vai ter prêmio Ô Ih, rapaz Nosso parceiro Geek Curitiba Aí sim, vai ganhar camisetinho, então Vai ganhar camiseta Aí é bonito, aí é bonito Ó, lembrando, né, que... Olha, boa ali, bom com firme ali do Kingão Kingão tem que resetar essa pact aí Nossa Foi o sargento que tirou o Kingão Se vingar ali, o Kingão aí É, boa Vamos lá Boa Manda o sucrilho crelo aqui agora, tá fazendo ali um... Nossa, velho Nossa, mãe Isso é um... Vem atrás Isso foi um combo sem asa Pô, que que é isso, cara? É claro, né, é um tigre Gancho do tigre Que que é isso? Ô, louco, que camiseta oficial da Playstation Se eu soubesse, eu tinha participado disso aí Vou treinar até aqui, cara Isso é louco, velho O Chuckyzinho também tá? Qual? O Chucky Não, não, que lá não, que lá é um amigo Leva ali a primeira Kingão ali numa tarefa difícil de adaptar Kingão ali que tirou a Beatriz ali Todos odeiam ele no chat agora Não, ninguém odeia Ninguém odeia ele, não Ninguém odeia ele Manda um beijo pro haters aí, viu, Sugar Ray Lembre-se, vocês nunca vencerão o Dudley Nunca esqueçam Dudley? Não, não vencerão Dudley não tem como Nunca vencerão o Dudley Nunca vencerão Olha a caminheta do Dudley Sugar Fiz que falando isso, tá? Galera, lembrando que vai ter premiação aí O oferecimento da Geek Curitiba A melhor loja aí de Curitiba Pra você comprar roupas, né? Cultura Nerd aí Tem mais, o que mais tem lá? Tem Funko Tem Funko Action Figure Quer mais? Camisetas oficiais E tudo mais E tudo mais, exatamente Lembrando que na luta da Bia A gente ganhou 4 viewers, hein? A Lua Eco Fox Exatamente Vamos lá É verdade A Lua Eco Fox No próximo campeonato pode esperar que a premiação vai aumentar aí Ih, rapaz Ih, rapaz Estamos com um parceiro novo da X-Plays Games aí E vai vir forte aí Opa Manda um salve aí, manda um salve aí, Brian Conta aí as novidades Fala, galera, beleza? Meu nome é Brian Sou um dos gestores aqui da Geek Burger Ao lado do Gigi Aqui nosso parceiro da TRT E os próximos campeonatos Não só de Tekken, Luta, Dragon Ball Todos vão ser recheados com premiações da hora Então pode saber que logo logo vai aumentar aí a quantidade de gente nos campeonatos Qual o parceiro? O nome do novo parceiro? X-Plays Games A melhor loja pra você comprar jogos novos e usados de Curitiba É isso aí E vamos lá? Olha lá Ih Sargento Pereira aí quase placando uma segunda vitória Tá confortável Caramba, velho Caramba, cara Caramba, cara Tem nem como ganhar esse próximo É dois contra um, velho Caramba, é tipo É tipo um Escolar o Sagate, velho Caramba, cara Nossa É o segundo, velho 2x0 2x0 ali, ó 2x0 Marcar errado ali Que não aí Kazumi, ele olha pro vazio Kazumi, peça, cadê meu adversário? Agora falta só virar o boné Só falta virar o boné Eu não sinto dor Será que ele vai virar o boné agora? Será que ele vai capturar o Pokémon? Ih Ih Só capturar o tiro que ele ganha, hein Cara, tá complicado agora pro Kingão, hein, gente Kingão vai ter que adaptar A Kazumi Meu Deus Calma, Golias Calma, Golias Calma, Golias É o King King que é Kingão Exatamente O jogo da Kazumi, cara Parece bola pra contra o King, pelo menos Até neutralizando bem ali, né? É um pouco, né? Boa ali, conseguiu confirmar um grab Meteu ele um tapasso na cara Meteu o tigre Kingão ali, King? Nossa, fez aquilo ali, provavelmente deve ser low e high Fez o golpe com armor Olha só Kingão ali com uma dificuldade absurda Olha só O tigre surge do nada Esse tigre tem defesa? Tem, dá pra defender Só que ele tem que dar essa de step nem pra punir Se você só defender, você não sai punir Ela fica positiva ainda? Ela fica negativa, mas ele dá um pushback, né? Entendi, então não dá pra punir Conseguiu confirmar o grab, vai perder uns 30% de life Vocês tem alguma dúvida sobre o jogo? Nós temos um consultor técnico aqui O Nath... Como é que é o nome? Northlane Northlane? Northlane é nosso consultor técnico aqui do TRT Arcades O único lugar que você tem flipper Você tem chopp Que você tem... Hamburgueria? Que você tem rivalidade Que você tem chocobo Que você tem também um consultor técnico de Tekken Exatamente Não, você nunca vencerá um Dundley Exatamente Fala, você deu Will? Dundley nunca vai ganhar Então, Will, tá bugando a placa de captura? Eu não sei o que aconteceu Eu vou ter que evitar esse negócio aí E perfa Caramba, velho No gancho do tigre Championship point ali pra Kazumi Lembrando que é match point, né? Torna match point, na verdade Pro sargento Pereira, cara Sargento Pereira ali já conseguiu tirar meia barra Fez o golpe com o Armor Nossa, já tá no range ali Matou, velho Matou Noooos Acabou! Acabou! Sargento! Ó, manda aí um Manda aí um Saiu de 838 km de distância pra vencer o torneio Meu Deus do céu Kingão ali conformado Kingão ali Galera, é isso aí Vai rolar A gente vai deixar rolando um freeplay aí Sigam o canal Curtam aí Obrigado por quem acompanhou na live E? Vocês querem dar uma palavrinha aí? E aí Kingão Quer dar um salve aí pra galera? Vira aí no camp Ó galera, valeu quem tava assistindo aí Mês que vem com certeza vai ter outro E vamos tentar vir pra Curitiba aí, cara Isso aí É... Missão dada e missão cumprida? Tem que ser, né mano? Rapaz, é isso aí Quer mandar um salve aí pra galera? Comparecer nos próximos torneios? Salve aí pra galera aí Vão vir pro Arcades TRT Pra jogar Jogar a beça aí Tem King of Fighters Street Tech É a porra toda Tem a porra toda Hambúrguer Tem tudo Isso aí O chat tá pedindo bem a atriz aqui pra dar entrevista É, vem aqui Beatriz Vem a falar aqui conosco